Olá, sou Paulo Victor, coordenador do Laboratório de Ensaios de Monte Carmelo, o LENC, e quero apresentar para vocês as vantagens das telhas esmaltadas linha Prime Vilhena Grez. Um produto natural que dá um toque de elegância à sua obra e de fácil instalação, devido ao seu moderno sistema de encaixe. As telhas Vilhena Grez têm baixo peso por metro quadrado, conforto térmico, resistência à gretagem, salinidade e ao granizo, baixa absorção de água e a maior resistência do mercado. Todos os produtos são embalados e paletizados, e você pode contar com várias opções de cores. Isso significa economia e praticidade, sem falar nesse acabamento perfeito, sendo que o esmalte utilizado na fabricação das telhas deixa a sua casa nova por muito mais tempo. Compre telha esmaltada com quem é referência em todo o Brasil, e lembre-se, exija telhas com selo de qualidade e metro. E aí